Olá pessoal, de volta e hoje nós vamos transformar mais um lixo em um super luxo Sim, hoje nós vamos usar, olha, esse potinho aqui que vocês já devem aí saber de que que é, né? É potinho de iogurte, iogurte de um litro, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi cortar e decorar E não saia daí que não é só isso, você tem que ir até o final que você vai ver como vai ficar bonito, tá? Então, o que eu fiz aqui foi cortar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o finalzinho aqui Deixei 9 gomos, o restante eu eliminei E aqui eu já deixei pronto porque é uma coisa rápida de fazer Eu vou fazer só aqui em cima porque não tem nem necessidade, né? Porque o que vai ser feito aqui em cima, o que eu fiz aqui embaixo Eu usei cartela de extrace, sobras que eu ainda tinha aqui, ó Tanto é que só tem só um pouquinho aqui pra encerrar E cartela também de meia pérola Então, se você tiver de dois tamanhos, que aqui, ó, eu usei dois tamanhos e quase que nem dá pra notar Que eu usei dois tamanhos de pérola Você pode estar usando aí também Vamos reaproveitar tudo que você tiver aí de brilho pra enfeitar, né? Que o brilho, ele fica bonito em qualquer momento Mas se você for comprar, você compra três cartelas pra não errar, tá? Comprar uma de extrace e duas de pérola Então, vamos lá, gente O que eu fiz aqui, se por um acaso você vê alguma fora do lugar É porque às vezes a gente deixa guardado tanto tempo que perde um pouquinho a cola Então, às vezes ela foge do lugar, você vem e empurra pro lugar Ou então, você coloca uma colinha aí Eu não coloquei cola, eu usei a cola deles mesmo Então, na vala, eu coloquei o extrace Olha, vou retirar aqui Aí você vem aqui na valinha, olha E vem colocando o extrace na vala É só isso, se alguma fugir, você empurra Olha, vou colocar aqui Bem rapidinho, porque nós vamos prosseguir a aula Que esse jarro vai dar um visual Se você colocar dois na mesa da festa Vai ficar um espetáculo, gente Até pra decorar agora pra Páscoa também E pra qualquer festa Agora, se você quiser gastar mais um pouquinho Imagina você colocando esses vasos na mesa dos convidados Vai ficar bem bacana Porque eu não vou colocar peso Não vou colocar nada dentro, tá? Então, olha Chegamos aqui ao final Nas valinhas eu coloquei o extrace E agora, nos intervalos aqui em cima Olha, eu vou colocar aqui no meio Conforme eu coloquei nela toda, tá? Vou puxar logo duas aqui que eu vou usar Essa pérola é boa, né? Esse material é bom de trabalhar Porque essa colinha aí já ajuda, né? Então aqui, ó Você vem encostando Depois de ficar fora do lugar Você faz uma retrospectiva aí E vai colocando no lugar Olha Vou pegar aqui Muito fácil de fazer E a gente já vai estar aí, né? Economizando Não só No vaso Como no nosso acabamento também Porque nós não vamos precisar Comprar as flores As flores estão tão caras, né, gente? Flores artificiais Muito caras Ficou muito caras Realmente As flores artificiais Eu trabalhava muito com flores artificiais Mas Muito caro E a gente pode fazer aí Um visual bem bacana Olha, tá vendo? Você pode colocar aqui na borda também Mas apesar de que não vai aparecer Quando você colocar as flores Então Nem vejo necessidade Da gente perder tempo aqui Mas se você quiser fazer Um acabamento mais bonito Que a pessoa Você pode querer fazer aí Para a mesa dos convidados Então a pessoa vai levar Vai levar Uma coisinha Com acabamento bem bonitinho Tá? Aí sim Aí você coloca Uma tirinha também Aqui na borda Ficou super lindo Olha Super visual Chiquerésimo Então Eu vou partir Para o segundo passo Por isso eu falei Para vocês Né? Ficar até o final Gente Olha que linda Olha Papel de seda Só que esse papel de seda É um papel de seda novo Ele é o super seda Ele parece até um plástico Gente Muito bom mesmo Vocês vão amar Trabalhar com o super seda Então Nós vamos fazer essas flores Que vão compor Olha como já está ficando bonita Aqui eu tenho Cinco flores Eu vou fazer mais uma E o nosso vaso Vai ficar Com seis flores Olha que bonito Gente Que linda Essas flores Olha como ficou bonito Daí você vai arrumar Da forma que você achar melhor Né? Olha Parece mesmo um plástico Muito bacana Esse papel de seda Super seda Aqui embaixo As folhas Eu fiz com papel de seda O comum O que a gente Já tinha aí No dia a dia Né? Mas as flores Foram feitas Com o super seda Olha que tonalidade Linda de rosa Tem várias tonalidades Então Bora Para o passo a passo Das nossas flores Eu vou colocar aqui Para não atrapalhar Olha Esse Olha É o super seda Tá vendo? Olha como ele é bem mais grossinho Esse aqui É o seda comum Ele é marrota mais fácil E o super seda não Então primeiro Nós vamos a flor Você vai pegar Uma folha Ela vem na mesma metragem Que nós sempre tivemos O papel de seda Apesar de que Tem alguns lugares Que vende O papel de seda Bem menorzinho As folhas A gente que trabalha Com papel de seda Sabe que tem alguns lugares Que vende menor Então eu vou descer aqui Olha Para você acompanhar Olha Dobrei Vou dobrar de novo Vou dobrar mais uma vez Uma folha Nós vamos fazer Duas flores e meia Quer dizer Economiza-se bastante Né? Aqui ó Eu vou tirar Uns quatro dedos Aqui Depois eu vou Medir aqui Para falar para vocês Esses quatro dedos Aí Olha O que dá aqui De quatro dedos Em sete centímetros e meio Olha Não precisa ser exatamente Não gente Pode ser maiorzinho Menorzinho Aí depois que eu tirei Essa ponta Eu já vou Dobro aqui no meio Para não estar cortando Pedacinho por pedacinho Para você Poder entender melhor Olha Dobrei assim ó Em quatro Tá vendo? Então Eu vou abrir aqui no meio Sempre fica uma maiorzinha Que a outra Tanto é que no arranjo Eu vou mostrar para vocês Depois Que uma fica maior Outra fica melhor Isso aí que dá O tchan No negócio Por que que eu falei Que nós vamos fazer Duas flores e meia? Porque nós vamos precisar De dois pedaços Desse Para fazer uma flor Tá? Então eu vou deixar Essa aqui de lado Olha Os dois pedaços Aí o que nós vamos fazer Você abre aqui Naquele dobradinho Que estava Você vai abrir E vai dobrar Olha Assim Entendeu? Ou então você pode dobrar Enrolando assim ó Se der certinho aqui na ponta Aí não tem problema não Você pode dobrar aí Do jeito que você quiser Só que ele tem que ficar Com os três tamanhezinhos iguais Essas três partes aqui Vão ficar iguais Tá? Então Você vem aqui embaixo Bem aqui embaixo Esse nosso corte Não é aqui em cima Ele é bem aqui embaixo Olha Você vai cavar aqui embaixo E aqui em cima Você vem ó Baloando Que nem precisa ser Aquela coisa de molde Certinha não Olha Eu tirei Não precisa nada Ser aquelas coisas Com Com molde Não E vai ficar assim Olha Tá vendo? Tortinho mesmo Se por um acaso Na hora que você abrir Tiver alguma agarradinha Aqui fechada Não tem problema É só você passar a tesoura E abrir até mais embaixo Tá? Não esquenta com isso não Então eu vou pra outra parte Que eu vou juntar Né? Porque a metragem Não deu pra fazer uma flor Ficou com pouca pétala Tanto é que essa aqui ó Nem vou marcar em cima não Vem aqui embaixo Olha Faço essa cava aqui Subo E venho baluando aqui Olha Só pra tirar essa ponta Ó Desço de novo E venho cavando Até aqui embaixo Assim mesmo Ela vai ficar assim mesmo Tá? Então eu vou abrir E o lado Eu gosto de fazer assim Você vai fazer da maneira Que você quiser Ele tem um lado Mais brilhosinho Que o outro Ou você pode fazer No opaco Ou no brilhoso Eu puxei Olha O lado brilhoso Tá aqui fora Tá vendo? Aqui ó É as costas Então olha Ó Faço só isso Bem de leve Faço esse biquinho Se você achar melhor Usar o palito A tua estátula Aí o que você tiver Aí você pode usar Eu uso a tesoura Fechadinha aqui Porque Olha Você vai falar Ah Fátima Dá trabalho Não dá trabalho nada Porque todo trabalho Todo artesanato Tem seu trabalhinho Tudo é trabalho E é gostoso De fazer Só isso Você vai puxar Só isso Olha Aqui Ó Puxou Se rasgar Não joga fora Faz um baluadinho Aí E aproveita Não joga fora não Olha Eu tô com o brilho Pra fora Tá vendo? Que tem uns nem que Ficam redondinho Fica meio quadradinho Mas mesmo assim Olha Ele vai fazendo Ó O formato da pétala Tá vendo? Ó Esse papel É o super seda Tem cor Aqui ó O que eu falei pra vocês Olha Se ficar fechadinho Em algum momento Ó Só abrir Só abrir Só abrir E continua Assim É melhor vocês Puxarem assim Ó Enviesado Que é pra ele fazer Esse biquinho aqui Da pétala Tá vendo? Porque se a gente Puxar aqui ó Vai fazer isso Então eu não quero Eu quero que faça a pétala Então Ele me obedece E vai Para as pontas Então As nossas duas partes Já estão aqui Eu vou usar Gente Eu aproveito Aqueles palitinhos De difusor Eu nem jogo eles fora Que fica até com cheirinho Bom neles né Mas você pode estar usando Palitinho de churrasco Arame O que você achar melhor Porque o arame Vai te dar Aquela mobilidade De você virar a flor Pra onde você quiser Até quebrei Mas o palitinho Também dá super certo Então Nós vamos passar Um pouquinho De cola Aqui no nosso palitinho Só um pouquinho De cola E vamos começar A nossa flor Olha aqui Eu aconselho a você A colocar o palito Bem aqui pra cima Olha Bem mais pra cima Um pouquinho Por que? Se você colocar ele Aqui na pontinha Na hora que você For amassar aqui embaixo Pra ir fazendo a volta Você não vai ter mais Dedo Você não vai conseguir segurar E não vai sair A sua flor Então eu aconselho a você Que coloque o palitinho Bem aqui em cima Porque você vai amassar Aqui embaixo Ó A primeira pétala Você pode até esticar Um pouquinho Aqui ó Tá vendo? Porque nós vamos precisar Fazer isso aqui Gente Agora eu vou subir Aqui um pouquinho Peraí Olha Nós vamos precisar Olha Apertar Aqui Entendeu O que eu falei Nós temos que apertar Tá bem? Tá bem Senão nós não vamos conseguir Então você começa Olha A enrolar Olha Tô só enrolando Se você sentir que a pétala Deitou muito Você levanta ela Não se preocupe com Não se preocupe com Essa parte aqui do meio Ficar mais alta Que depois nós vamos cortar Para fazer o acabamento Então olha Você vem enrolando Ó Juntei aqui Qual o momento Que você vai juntar? No momento Que você perceber Que tem uma falha Aqui ó Que está faltando Uma pétala Então eu vou juntar aqui Olha E vou encaixar Essa pétala aqui Olha Não mais Eu vou só rodando Tá vendo Como eu tenho que ter Espaço aqui Para segurar na mão? Porque se não Depois eu não consigo Finalizar a flor Então olha Uma puxadinha E você continua Ó Outro espaço aqui Sem pétala Então eu vou juntar aqui Porque eu quero Essa pétala aqui E vou amassar o papel De qualquer forma Aqui embaixo Não tem problema nenhum Você pode amassar De qualquer forma Olha O espaço que eu deixei aqui Quase dois dedos Amassados Não vai interferir Nada na minha flor Então eu continuo aqui Olha Está faltando um espaço aqui Ó Vai entrar essa aqui Nesse espaço Ó E essa Entrou aqui Então como eu falei Eu ia precisar De duas metragens Está vendo Porque uma Eu não teria Uma flor bonita Teria uma flor Mas não seria Tão bonita assim Né Então olha Apertei aqui Bastante Olha como está Bem apertadinha Está vendo E vou começar Com a outra parte Aí eu venho aqui Onde eu parei Vou encostar ela lá E vou começar Olha A colocar pétala Onde eu sinto Que está faltando Olha Está vendo Ó Aí onde você vai sentindo Aí que tem uma pétala Muito fácil Gente Você vai Esse papel é muito bom De trabalhar E o resultado É excelente Olha E continuo Apertando Aqui Os dois dedinhos Estou me mantendo Ela desceu Eu puxo ela depois Olha Aqui eu estou vendo Que está faltando Uma pétala Aqui Está vendo Então eu já venho Já preencho Mais uma E continuo Olha Continuo Onde está faltando E Finalizei Finalizei Agora que eu finalizei Aqui Eu vou amassar Bastante Aqui Olha Então a gente Vem E vem colocando A pétalazinha No lugar Só dá uma puxadinha Nela Olha Ó Está vendo É só puxar Que ela vem Aí o que eu vou fazer Aqui Nesse Apertadinho Que eu fiz Aqui De dois dedinhos Está vendo Eu vou pegar Um pedacinho De linha Vou pegar Um pedacinho De linha Para ela não Desmontar Uma linha Boa Tá Ou você Use ela dobrada Se ela não For muito boa Porque você Vai precisar Puxar Ó Puxei Aqui do outro lado Puxei também Então eu vou cortar Aqui E vou Amarrar Olha Vou mostrar Vou mostrar Para você Peraí Deixa eu pegar As duas pontas Aqui Então eu vou Amarrar ela Bem Aqui em cima Olha Tá Dei um primeiro nó Aperto Bastante Esse papel É bom Ele não amassa Com tanta facilidade Amassa se apertar Né Obviamente Mas as pétalas Estão intactas Perfeitas Olha aqui Gente Olha a nossa flor Que linda Aí o que Que você vai fazer Você vai pegar O palitinho Aqui ó E vai dar Uma rodadinha Para a direita Vê se você Nota aí ó Que o miolo Tá enrolando Tá vendo Ó Então eu vou Enrolar Até Quando eu sentir Que ele tá presinho Ó Já tô sentindo Já não vou enrolar Mais que vai quebrar Entendeu E ele tá lá Quanto mais enroladinho Ele fica Mais bonito Ele fica Né Então você pode Agora ir fazendo Olha Essa Esse puxãozinho Aqui Para ela ir Encostando mais Olha E vamos fazer O acabamento Né Então Eu pego Olha A folha Ela vem dobrada Assim Eu dobro Ela em três partes Também Iguais Olha Eu dobro Ela em três partes Iguais Deixa eu tirar Minha florzinha daqui Deixa ela aqui Depois que eu dobrei Eu dobro ao meio Tá E dobro ao meio De novo Então Aqui eu vou tirar Uma ponta Nem vou cortar tudo Que eu cortaria tudo Se eu fosse fazer Mais flores Né Então Olha Eu corto aqui Tá Aí dobro Dobro E dobro Mais uma vez Entendeu? O quadradinho Como estava? Estava assim O nosso quadradinho Quadradinhos Mais ou menos Vão ficar com Onze Onze por onze Pra quem gosta de medida Que eu acho que não vejo necessidade Então você vai dobrar De novo Vai dobrar Mais uma vez E vai dobrar De quina Ok Então você vai pegar Não aqui embaixo Aqui em cima Mais ou menos Ó Vai pegar aqui E vai cortar Como se você estivesse Cortando uma folha Então vou pegar daqui E vou fechar lá A minha folha Certo? Olha Então Ó Essa folha Fica com dois Quatro Seis Oito Eu vou fazer uma de seis Tá? Que a de seis Fica mais bonita E vai ficar maior Então eu vou cortar Aqui de novo O papel Vou dobrar Vou dobrar Aí Eu já não vou fazer Essa quina aqui não Quadradinho Dobrei Dobrei Eu já vou fazer A minha folha aqui É porque aquela outra Fica com muita Ponta Eu não gosto muito Mas se você gosta Aí olha só Mesma coisa Não vou cortar Aqui embaixo Vou cortar mais Aqui na frente Olha Venho mais aqui Na frente Saio E Jogo pra Pina Pra fazer A ponta Aí venho Do outro lado Aqui em cima Também E Jogo Pra ponta Aí sim Agora Eu fiz Nem a seis São quatro Com as quatro Pontas Se você quiser Colocar dupla Você pode colocar Mas eu não coloquei dupla Não Tá? Eu coloquei ela Umazinha só Aí o que você pode fazer Também Pra dar um charme Aí Você dobra de novo Tá? Dobrou de novo Olha Aí aqui Ó Você faz Um picotezinho Fiz um picotezinho Aqui você faz Um picote Também Pequenininho Aí você pode fazer Do tamanho Que você quiser E se você quiser Também E Aqui desse lado Também Faz um picote Ui Tá? Picote Pode fazer ele mais rasinho Se você fazer ele tão aberto Mas são pequeninas coisas, né? Que vão dando Um outro visual Aí Tá? Aí então você pega já o palitinho Já fura aqui no meio Que ela vai entrar aqui Ó Furei aqui no meio E vou pegar Uma tirinha Do mesmo papel de seda Que eu já cortei aqui Olha Tá vendo? Já tirei a tirinha Eu não vou trazer a tira Até aqui em cima Eu vou usar ela Aqui ó No palito Porque nós vamos entrar Com a folha aqui Então eu vou passar Um pouquinho De cola Aqui ó No palito Tá vendo? No palito Que eu tô passando a cola E Venho com a tirinha Aqui ó Encosto no palito Olha E venho descendo Aí você faz Do lado com mais brilho Do lado mais fosco Só pra fazer um acabamento Aqui No palitinho Tá? Corto Colinha Pra fechar Olha Fechei Aqui nós ficamos Com essa parte aberta Mas nós já furamos Aqui A nossa folha Então eu vou usar O lado opaco Para fora E o brilhoso Pra dentro Aí você usa Do jeito que você quiser Aí o que você vai fazer Aqui gente Você vai passar Olha Um pouquinho de cola Aqui Coloquei até muita Aí você dá umas Ó Umas pingadinhas De cola Depois se você quiser Você vem com o dedo Assim subindo Ó Ó Tá? Aí você dá uma subidinha Aqui Porque se você colocar Muita cola O papel de seda Ele mancha Mas se você colocar Pouca cola Porque olha aqui Ó Essas aqui Olha Não mancharam Tá vendo? Manchou nenhuma Porque eu coloquei Pouquinha cola Então Olha Bem pouquinha cola Eu venho com a folhinha Empurra Empurra ela aqui No palitinho Olha E quando eu chego Aqui Olha Eu já empurro Ó Aí nós já temos A nossa folhinha A nossa folhinha aí Mostrar pra você assim Ó Com acabamento Tá vendo? Porque quando a gente espalha a cola ali Ela já Colou Se você quiser fazer a folha bem maior Pode fazer também Não tem problema não E fica olha Tudo escondidinho ali Não fica nada de fora Fica com total acabamento Olha E tá aí A sua Olha A sua flor Olha que linda Olha Que linda Gente Tá vendo? Ficou bem coladinha Eu vou levantar aqui Olha que lindas Olha que arranjo lindo Você pode fazer na cor que você quiser Pode fazer colorida Aí Entra a tua criatividade Olha só gente Como eu falei aqui a borda Se você quiser Você pode colocar Mais pérola Como você pode também Colocar mais folhinhas Tá? Você pode tá usando Olha Mais folhinhas aqui Você vai dobrando Olha E vai colando aqui na borda Que já vai dar outro visual Já vai preencher Mas ficou Olha Olha como ficou lindo A gente sabe né? Quem compra flores sabe Quanto custa meia dúzia de rosas Olha que espetáculo que ficou Super seda Esse papel de seda Esse papel de seda Então Mais uma aula aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Vamos já aproveitar aí Vamos reciclar Tá? Aproveitar aí As nossas garrafinhas Os nossos potinhos de plástico Que iriam pro lixo Usando pouco material Gente No mais Muito obrigada A todos Mais uma vez Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Tocar no sininho Deixar o seu like Muito obrigada Pelo like de vocês Pelos comentários Fátima Fioc Facebook Fátima Fioc Instagram A hashtag Aprendi com Fátima Fioc Muito obrigada Pelo carinho De todos Que Deus abençoe E até a próxima Tchau Tchau